Voltaram os protestos no Passo de Brenna, na fronteira entre a Itália e a Áustria. Os manifestantes protestam contra o aumento do controle na fronteira entre os dois países imposto pelo governo de Viena. Uma medida que tem como objetivo diminuir a entrada de migrantes oriundos do norte de África e que transitam do sul para o norte de Itália, rumo à Europa do Norte. O governo austríaco anunciou a intenção de construir uma vedação de modo a facilitar o controle fronteiriço, uma medida que viola o Tratado de Schengen. Rapidamente, a marcha de protestos degenerou em confrontos com as autoridades italianas. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar a multidão, que repostou arremessando pedras e outros objetos. De acordo com as autoridades locais, dois polícias ficaram feridos e cerca de uma dezena de manifestantes foram detidos. Esta é a terceira manifestação violenta no Passo de Brenna no último mês. A Itália e a Alemanha já manifestaram repúdio perante a iniciativa da Áustria de construir uma vedação na fronteira transalpina. A Itália e a Alemanha.